Oi Brasil, cheguei aqui em Cianorte, já estou na Dona Charme, e olha que bacana gente, você que é aqui da região e vem fazer sua compra de atacado aqui no Shopping Master em Cianorte, tem uma loja agora pra você comprar o Plus Size, isso mesmo, do 44 ao 52, a Dona Charme vem trazendo elegância, sofisticação e modéstia pro mundo da moda evangélica, então olha que linda que ficou essa loja. Olha o tamanho da loja gente, que maravilhosa, recheado de coisas incríveis pra vocês, atacado, e eu vou mostrar agora pra vocês a nova coleção, vem comigo. Azul nesse tom mescla de jeans ou risca de giz, gente, olha que graça esse vestido, ele é um ladylike, cintura marcada, ele tem um cinto com uma fivela, zíper, você pode regular aí o decote, manguinha mais sequinha e desce no evazezinho, olha que lindo que ficou no corpo, ele tá uma graça e tem essas duas opções pra vocês por aqui. E eu tô aqui com essa maravilhosa Guia Vasti, que entrega pra você o melhor da moda, hoje a gente tá na Dona Charme e você consegue comprar através dos serviços dela, gente, pra receber na sua casa, esteja você onde estiver, ela vem, faz as escolhas e entrega, é isso né Vasti? Isso mesmo amiga, e é um prazer estar com você aqui, viu, muito grande, estamos juntas aqui levando a moda pra você. É isso aí, só chamar gente. Esse vestido tá incrível Brasil, esse tecido, uma renda maior, tá vendo, mais vazada, todo forrado, apenas com a manga sem forrar, que deu todo o charme, uma manga cortada no evazê, olha o caimento, a loja já está repleta, graças a Deus, muita gente vindo buscar os looks da Dona Charme aqui em Cianorte. E aí eu vou falar pra vocês, da cinturada que esse vestido tem, gente, olha isso, essa amarração na lateral deu todo o charme, um decote transpassado, bem comportado e temos aquele look maravilhoso. E eu tô aqui com esse casal, gente, eles também fazem guia, isso mesmo, a gente de moda na região do Paraná, Antunes Turismo, Antunes Tour né amiga? E entregam pra todo mundo no conforto, né? É facilidade que fala, porque eles vêm, escolhem as peças e mandam pra vocês. Então aproveitem esse momento, já chama gente, porque olha, precisa começar a revender, né? Vamos faturar esse ano, 2025, vai ser um ano abençoado. Abençoado por isso, Deus que quer, né? E agora eu vou mostrar esse linho pra vocês, listras, olha que lindo, gente, olha que peça incrível. Pulinha natural, é elegante, tem amarração na cintura e tem lastex também pra te dar vestibilidade. Do 44 ao 52, aqui na Dona Charme pra vocês. E vamos agora com esse azul maravilhoso. Botões frontais funcionais, manga com lastex, lapela de bolso, cintura marcada com recorte, gente, e ele décimo evasivo. Bolso e essa cor, né, que a gente ama por aqui, olha que lindo. E falando pra vocês que hoje eu estou aqui em Cianorte, no shopping, Master Shopping aqui de Cianorte, gente. E tem Dona Charme pra vocês agora por aqui. Você pode vir fazer suas compras e já levar plus size do 44 ao 52 pra sua loja. E eu vou mostrar pra vocês agora essa lese, cintura marcada com recorte, manguinha, mais princesa. Botões frontais que não são funcionais, só pra dar aquele charme, decote e ver que segue num longo, gente. Olha que peça linda pra vocês. Malha canelada agora pra vocês. Olha que lindo esse vestido, gente. Aqui eu estou de salto, mas um tênisinho fica super bacana com essa peça. Ele é nesse tom de verde, eu tenho azul marinho dele. Tem detalhes de lapela, cintura marcadinha. Olha que graça que ficou no corpo. Super descoladinho. Os looks aqui vão do 44 ao 52. Hoje eu estou na loja física aqui, no shopping, Master, em Cianorte. Tem loja também no braço. E é claro, vou deixar um link pra vocês já caírem direto no atendimento do WhatsApp. Deus abençoe. Amei fazer esse provador hoje aqui em Cianorte. E eu estou aqui na Dona Charme com esse look maravilhoso. Olha isso, Brasil. Aqui somente atacado, mas você pode comprar na Jabuticaba Doce, a loja da Osânia. Isso mesmo, gente. É só você chamar, porque ela manda pra todo o Brasil e tem peças incríveis. Plus size do 44 ao 52, esses looks pra você.